Beleza em destaque, glamour, vibração e muita festa. A final do concurso da Rainha e Princesas da Festa do Peão de Americana bombou a Americana Hall. Natasha Bancoff foi a grande vencedora da noite. E pra fechar com chave de ouro, showzaço de Edson e Hudson no lançamento da Rádio do Peão, Vox 90. A Rainha, as Princesas, elas fazem parte do folclore da festa, né? Então, desde que a gente começou, a gente não deixa essa tradição de trazer a beleza da mulher junto à festa. E a gente todo ano, né, vem com esse concurso, esse ano totalmente remodelado. E tá muito maravilhoso, vocês estão de parabéns. Né, vocês da Rádio Vox, o Wagner, né, o Bruno, da Libiotê. E a gente tá feliz, né, de não parar e vocês pegar e cada vez, é, esse ano pelo menos vocês estão de parabéns. Né, já tivemos vários anos aí, mas infelizmente a gente deixou a desejar. Mas esse ano, fiquei muito feliz de você entrar nessa luta, vocês, e trazer essa beleza aí. E a família novamente, as suas filhas, pra competir, né? Infelizmente ganham só três, mas todas estão de parabéns. Andréia, o nível das candidatas tá muito bom, né? Sim, esse ano as meninas vieram bem preparadas, elas estão, assim, arrasando. Como eu já disse, vai ficar difícil escolher três, meninas. São meninas lindas, carismáticas, e a gente, pra nós da Dani Cosméticos, é uma grande alegria participar desse evento. Que tá alegre, tá cheio e, com certeza, vai garantir uma festa maravilhosa pra americana. Música Esse ano tá muito bem organizado, né? A gente pode ver que a composição, que ficou o palco, que ficou a, né? Ficou o evento aqui, ficou muito bom. A gente tá muito satisfeito com o que a gente tá vendo. Música Wagner, a propósito da decoração foi trazer os laudes e uma decoração inovadora, pra brilhantar aqui, essa festa que você tá fazendo hoje. Agradecer também a oportunidade de estar junto com você em mais um evento. E parabenizar a você que esse ano tá diferente. Tá linda a festa, energia renovada. Parabéns, Wagner. Música Música Olha, tem sido. As representantes de nível numa altura bem bacana. O público tá aí, acho que a ovacinação das pessoas tem sido a resposta do que a gente tava se propondo. Acho que conseguimos. Wagner, é muito gostoso, cara. Porque a gente se empolga, né? Porque a gente gosta muito da festa do Pente-Americano. A Vox 90, a parceira, 28 anos da festa aí. Vindo pra 29º ano. E também esse ano, o Le Biltê, todo up Vox 90. Essa repaginada aqui, monstro, né? Porque com o show de Edson e Hudson, os maiores artistas hoje já são consagrados e agora estão no topo do Momento Sertanejo também. E a gente tá aqui. O Otávio Rafael de Campinas. E o DJ, enfim, a festa completa. As mais belas de Americana e região hoje presente. E todo mundo que tá aqui curtindo essa festa. Ó, até arrepia. Isso é legal. Tamo contente. Espero que todo mundo esteja gostando também. E a gente continua fazendo muitas festas aqui pra festa do Pente-Americano, que só vai começar. Pra mim foi muito, muito emocionante. Foi mais difícil pra mim hoje do que o Miss Americana em si. Porque eram as 60 meninas, foi duas seleções, de 60 foi pra 30. De 30 pra 15, 15 pra 9, 9 pra 3. Eu tô muito contente de representar a festa do Pente-Americano em 2018. E pode ter certeza que eu vou representar as 60 meninas, os 60 sonhos que todo mundo tinha de estar sendo rainha ou princesa na festa. Eu representei minha cidade, Prascava, que eu já ganhei lá. E agora eu vim representar a Americana e representarei muito bem. Nossa, não tenho nem palavras pra falar. É uma emoção tão grande que não cabe nem no peito. Não tem palavras que expliquem o que a gente tá sentindo agora. É muito bom, muito bom. São vocês que são grandes parceiros aqui do evento, sempre estão presentes. E agora, abrilhantando aí essa repaginada do Baile da Rainha. Pois é, tá bonito o espaço, né? Eu fiquei bem impressionado de ver que uma festa do Pente-Americano não é por acaso. Que ela é um sucesso mundial, né? Tá entre as maiores festas do Brasil. E a gente vê porque cada ano se preocupa mais com a estrutura. E fazer com que as pessoas sejam melhor atendidas. Conforto pro público é muito legal. Tá de parabéns o Beto, toda a equipe do Pé-Meneghel. Toda a galera aí que faz essa festa. O que o pessoal pode esperar do show hoje? Pode esperar um show cheio de sucessos. Graças a Deus, a maioria dos sucessos da gente. Porque a gente tem uma hora que dá uma palinha de um pessoal lá de Goiás. Que vocês conhecem também. E um show cheio de energia, cheio de coisas novas. Cheio de muita bênção, acredito eu. Porque a gente tá vivendo um momento muito positivo na nossa carreira. Tudo graças a Deus em primeiro lugar. E depois a vocês que curtem o nosso trabalho. Obrigado. E depois a gente tem uma palinha de Goiás.